O que está fazendo? Desenhando. Onde está desenhando? Na sala. Não, no meu quarto. E eu não reclamei com você, Brooke. Quando você, com arrogância, pegou a cama, você me pediu. Mas você não pode entrar no meu quarto fazendo ele virar um estúdio de arte. Eu só peguei um pouquinho do espaço. Sobrou bastante. Não importa se você pegou um centímetro. Pode não ter uma porta aqui. Mas esse é o meu reino, tá legal? Porque eu não vou no seu quarto usar as minhas ferramentas. E o que uma merda de sinuca está fazendo na sala de jantar? Ali é uma área comum. E o lugar disso é ali, não no meu quarto. Espera aí, o que é isso? O lugar disso é na área comum. Gary! As pessoas chegam em casa e vão descansar no quarto. Gary, são duas horas da manhã. Cuidado com as minhas coisas. Eu não quero te chatear, não. Eu sou assim quando estou solteiro. Os meus horários ficam muito esquisitos. Talvez seja a hora de você pensar em se mudar. Mas por que eu? Eu não vou me mudar coisa nenhuma. Mandar para baixar o volume da televisão? Ah, mas eu não digo o que você pode fazer no seu quarto. Você pode desenhar, você pode dançar, você pode até plantar bananeiro. Estou me lixando para você. Mas no meu quarto eu quero relaxar e ver os melhores momentos do conforto do Soul Surround. O que você está fazendo? Você não está nem assistindo. Não me diga o que eu estou ou não estou fazendo. O certo é não me diga. Por que não aprende a falar direito? Por favor, me desculpe. É que eu não tive um avô na direção de uma faculdade de renome. Dispensaram ele. Ele tocou na luna de intercâmbio em Filipina? Ele não tocou na luna de intercâmbio? Eu não sei, Brooke. Eu não estava lá. Não comece com esse papo de família, porque o seu irmão é um pervertido. Por favor, não fale comigo dos hábitos sexuais dos meus familiares. Está aí a sua irmã. Ela sofreu pra caramba. Transando. Ela tem problemas. Dá pra não tocar nesse assunto. Problemas? Ela transou com toda a linha ofensiva do nosso time de futebol. Sem nenhum problema. Ela é o problema. Ela estava de férias. Ela estava de férias. E nem me faça falar do seu irmãozinho. Eu juro pra você, se ouvir aquele cara cantar mais uma vezinha, eu me foco com o fio dental, eu juro. Por que ele não sai logo do armário, pelo amor de Deus? O Richard não é gay. Tá bom, querida. Eu quero que você me ouça e ouça com atenção. Eu não estou dizendo que ele não vai se casar. Eu não estou dizendo que ele não vai ter filhos. Mas um dia ele vai chegar em casa e vai pegá-lo com um cara chamado Julinho, com um frufruzinho assim na cabeça e roupinha de couro ouvindo Barbara Streisand. Tá legal. Você é uma criança. É, sou uma criança, sim. Uhum. Vai curtir o seu quarto, porque eu vou curtir o meu, sabia? Tá legal. Quer saber? Vamos ver o que tem de especial na TV a cabo. A noite vai ser longa, meu amor. E amanhã eu vou poder dormir até tarde. Ai, não. Até bem. É, tudo isso? Eu tô falando do que tem de, Royal Unim лиш Highness,